Olá, meu nome é André, tenho 30 anos, sempre tive o sonho de trabalhar com marketing digital, trabalhar em casa, ter meus próprios horários sem patrão buzinando, como vocês veem em vários vídeos, depoimentos de várias pessoas, deixa as pessoas muito intrigadas, né? Um certo dia eu peguei e estava fuçando ali e procurando como trabalhar em casa, eu vi um curso do Wilker Costa. Fui lá e olhei um curso de marketing digital para iniciantes, comprei o curso, comprei os e-books PLR nele, muito bom, vem com ferramentas práticas, ferramentas necessárias, bem explicadinho, coloquei em prática, já estou fazendo meus e-books PLR, estou vendendo eles, não preciso começar eles do zero, é lucro 100%, o Wilker me ajudou muito, está ajudando a realizar meus sonhos, Wilker, tudo de bom, você merece que continue assim.